Gary, uma pergunta que tem acontecido e já aconteceu comigo também é o seguinte a gente pede para o cliente primeiro focalizar um momento bom, um momento amoroso e depois ele vai focar no tema dele, no evento, nas emoções que ele quer trabalhar e aí o paciente, em vez de conseguir focar e ficar assim, vamos dizer, em silêncio, focando ele começa a falar, a visualizar coisas, ele entra num certo estado inquieto o que você nos diz disso? Então, um dos erros que eu cometi no começo do meu trabalho e eu fui aprendendo com isso, foi que antes eu realmente achava que a gente tinha que fazer um momento de silêncio, de quietude para poder chegar no terapeuta interior, mas foi um erro Então, o que eu queria enfatizar aqui, que é em vez de tentarmos ficar quietos, tentarmos meditar, ou coisa que pode levar anos até a pessoa conseguir chegar nesse estado Então, no lugar de a gente ficar quieto, para começar, a gente então lembra de algo, a gente foca em algo amoroso e fecha os olhos e foca nesse lugar amoroso, para começar Então, não pense então num momento assim hollywoodiano, com anjos cantando, uma cena assim maravilhosa, Se fosse um requisito para chegar nesse momento amoroso, a gente exigir tudo isso, não é muitas pessoas que iam conseguir chegar nesse momento de contato com o terapeuta interior Porque isso seria pedir uma habilidade que não muita gente já atingiu esse estado mais meditativo Então, a gente só pede no primeiro momento para focar um momento amoroso, pode ser com um pet, pode ser com um amor, pode ser com a natureza Não precisa ser nada perfeito, a única coisa importante, o que está acontecendo nesse momento, é que você está convidando o terapeuta interior com o seu relaxamento no momento amoroso, Você está convidando o seu relaxamento no momento amoroso, você está convidando o terapeuta interior para chegar até você Você está convidando o terapeuta interior, você está convidando o terapeuta interior, você está simplesmente dizendo para o seu terapeuta interior, eu estou abrindo a porta, eu estou abrindo para você, estou conectando com aquilo que você realmente é que é amor Então, assim que a gente foca nesse momento amoroso e convida o terapeuta interior Aí a gente muda o foco para o problema que a gente está investigando ou lidando Então, e aí nessa hora o que a gente faz é focar geralmente com um evento traumático que a gente quer olhar com algum aspecto E na verdade é o que a gente está dizendo para o terapeuta interior, olha, é isso que a gente está querendo trabalhar Então, nesse momento o que a gente fez é mudou de novo o foco para trazer o terapeuta interior Para que o terapeuta interior possa resolver esse problema E o terapeuta interior vai cuidar de qualquer coisa que a gente tenha posto na mesa Não importa A gente vai lidar com aquilo que a gente pôs na mesa Tudo que a gente não escondeu e não reprimiu Então, aqui o que a gente está achando importante é que precisa ser um trabalho focado Então, pessoas iniciantes podem usar metáforas Como uma coisa tremenda, uma bola vermelha de fogo E depois podem usar metáforas como uma cachoeira caindo Então, mas você vai aí usando a tua especificidade, a tua singularidade, o teu estilo Para ver como você quer fazer, para trazer o problema e trazer o terapeuta interior O que é importante é que a gente não pode ter uma expectativa de alguma coisa mágica acontecendo Um momento excepcional, com o espírito chegando e fazendo assim todo um ritual dentro da gente Porque no processo, antes de começarmos, temos uma intensidade de 0 a 10 E depois olhamos essa intensidade e depois a gente vai melhorar Então, o que a gente vai sempre lembrar é que a gente tem que fazer um teste de 0 a 10 antes Ver qual é a intensidade antes E depois um teste para ver a intensidade de 0 a 10 depois Que o terapeuta interior veio e trabalhou Então, se melhorou é porque mesmo sem grandes sinos e anjos voando O terapeuta interior fez o seu trabalho E então, Gary, o que significa que o cliente pode continuar falando e visualizando coisas Que nós não sabemos se ele tem muito foco ou não O suficiente foco ou não Ou não Você poderia dizer isso aqui? Não Eu perguntei para o Gary Então, se o paciente está muito inquieto E aí, ao mesmo tempo que ele está chamando o terapeuta interior Ele continua falando, falando, falando E diz, olha, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo E a gente não sabe o quanto focado ele está Porque ele está falando muito Mas se aí o terapeuta interior está atuando Se o cliente interrompe o processo E ele começa a falar sobre outros aspectos Outros eventos, outras emoções Tudo isso que ele está transferindo para outras coisas Ok, então nesse momento O que o terapeuta precisa fazer? Ele anota Fica quieto E anota, anota, anota Porque provavelmente o terapeuta interior Está te passando algumas mensagens De coisas importantes que esse cliente precisa trabalhar Ok, então isso faz isso? Ok, sim, muito obrigado Muito útil Obrigado, sim, muito obrigado Obrigado, sim, muito obrigado Obrigado, sim, muito obrigado Obrigado, sim, muito obrigado